Tá, então se eu não falar dupla Grenal quanto a do interior, nunca, é sempre justo, nunca se puxa para os clubes da capital. É só eu que falo isso. Talvez seja eu que tenha a coragem de dizer. Todo mundo pensa isso. Todos pensam isso. Só que os caras são cagão e não dizem. Todo mundo sabe disso. Mas eu posso dizer qual é o problema. Não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu não preciso puxar saco de Grêmio e Inter para ter emprego. Eu estou há 40 anos empregado. Agora o árbitro, talvez ele precise direcionar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pensando no futuro da carreira dele. Que deve ser horrível isso. Mas é uma escolha. Mas quando é que nós vamos ter um ato que não seja cagão, que apite para os dois lados, normal, pênalti aqui, pênalti lá. Mas não pode ter um pouquinho de personalidade? Não vai acabar com o Inter se marcar um pênalti contra o Inter. Não vai acabar com o Inter se expulsar um jogador do Inter. O que nós vimos aqui é uma página horrível da arbitragem do futebol gaúcho. O que a gente viu aqui é aquilo assim, existe uma cartilha. Esse árbitro, pode pegar o nome dele, ele vai se dar bem. Ele vai ser um grande árbitro aqui do futebol gaúcho. Porque ele segue uma cartilha. Entre um time da capital e um time do interior, protege, puxa o time da capital. Pode, ele vai, ele vai bem, ele vai apitar tudo que é jogo, ele vai apitar jogo importante. Ele vai ter uma carreira sensacional. Porque isso ajuda. Eu estou indignado, tá? Talvez seja o meu último campeonato gaúcho, eu não aguento mais essa porra da injustiça, cara. A gente sempre fica imaginando que vai vir uma nova geração de artes, vai vir uns caras com pulso, com, sabe, com personalidade. Pô, apita, velho, apita.